Alf nos livros, além das adaptações literárias da série, houve também livros escritos sob a perspectiva de Alf, oferecendo uma visão mais detalhada do ponto de vista do personagem. Influência em desenhos animados, Alf inspirou desenhos animados que apresentavam personagens semelhantes, como Eck, The Cat, Fanfics de Alf, existem várias fanfics escritas por fãs de Kalf, expandindo o universo da série de maneiras diferentes. Legado na TV dos anos 80, Alf é frequentemente lembrado como parte do legado da televisão dos anos 80, uma época marcada por séries icônicas. Alf no Hall da Fama dos Personagens de TV, Alf foi incluído no Hall da Fama dos Personagens de TV, reconhecendo sua importância cultural. Efeitos Especiais Inovadores, a série foi pioneira no uso de efeitos especiais para criar interações entre personagens humanos e não humanos. Alf nos quadrinhos, além das adaptações em quadrinhos da série, Alf também teve sua própria série em quadrinhos. Alf em Parques Temáticos, Alf fez aparições em parques temáticos e eventos ao redor do mundo. Legado na comédia de situação, Alf contribuiu para a popularidade duradoura da comédia de situação na televisão. Reimaginações e Remakes, houve rumores e discussões sobre uma possível reimaginação o remake de Alf, embora nada tenha sido confirmado até o final.